Vamos falar agora ao vivo com o Eduardo Cristófoli, que vai trazer informações, expectativa, né? Segundo a votação do processo de impeachment do governador Carlos Moisés, é amanhã. Edu, conta mais, por favor. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. A primeira votação foi em relação à admissibilidade dessa denúncia, né? E amanhã o Tribunal Misto volta a se reunir para decidir o mérito, para decidir se o governador Carlos Moisés é culpado ou inocente. Para haver o afastamento definitivo dele, é preciso que sete dos dez integrantes votem pela condenação. Agora a gente já teve, né, lá na votação de admissibilidade, quatro desembargadores que foram contra o recebimento dessa denúncia e dificilmente eles vão mudar o voto. Então é tida como certa a volta de Carlos Moisés ao comando do governo de Santa Catarina. Além disso, ontem nós tivemos aquele julgamento do grupo de câmaras do direito público que decidiu como legal esse reajuste dado aos procuradores, que foi o motivo desse processo de impeachment. Então, isso também deve balizar, deve dar ainda mais força à tese do governo de que Carlos Moisés não cometeu o crime de responsabilidade. Para recapitular aqui, né, o denunciante disse que o governador teria cometido o crime porque concedeu o reajuste de aproximadamente 4 mil reais sem passar pela Assembleia Legislativa. E aí o governo sempre rebateu isso dizendo que concedeu o reajuste porque havia uma decisão judicial determinando isso. E ontem, então, essa tese foi reforçada no julgamento do Tribunal de Justiça. Em relação ao julgamento dessa sexta, ele está marcado para as 9 horas da manhã. Pode haver um pedido de vista que levaria, que transferiria esse julgamento para a semana que vem? Pode haver. Mas dificilmente isso vai acontecer. Além disso, também é necessário que tenha no mínimo sete integrantes, o coro de sete dos dez integrantes para acontecer o julgamento. E aí eu lhe pergunto quem é que vai faltar a um julgamento desse. Então, tudo leva a crer que amanhã, Carlos Moisés retorne ao comando do governo. É com você, Polito.